Entrevista com o atacante Lucas Delgado, ele que chegou ao Botafogo há quase 15 dias. No último treinamento contra a equipe Sub-20, ele marcou dois gols. Lucas, a primeira pergunta para você. Bem-vindo ao futebol de Ribeirão Preto. Você poderia falar sobre suas características e se já conhecia o Botafogo? Boas tardes a todos. Agradecerle por o recebimento. E a verdade que sou um jogador, um centro atacante com potência, com velocidade, que me considero com bom remate. A verdade que trato de ser um bom recurso para o equipo, ou seja, onde me necessite para pivotear. Mas, a verdade que me gusta muito estar perto do gol, que é o que o atacante lhe corresponde. E também, se o equipo me necessita para recuperar o balão, me gusta muito. A outra pergunta para você. Como você avalia essa experiência no futebol brasileiro? E como foi importante para você marcar gols no treinamento contra o time Sub-20? A verdade que é muito bem, muito bem. Sempre para um jogador marcar em um amistoso, um treinamento, seja um jogo amistoso, é muito bom, porque ele gera confiança. Me vou conhecendo com meus companheiros. E esperemos, nada, estamos aqui para que a experiência seja a melhor. A verdade que a minha ideia é trabalhar, vir aqui ao Clube Botafogo a aportar meu granito de arena, de ajudar meus companheiros, de ajudar o clube, para que seja um grande ano e podamos subir à Série B. A outra pergunta, você já tinha escutado falar do Botafogo, o que achou da estrutura do clube? A verdade é que sim, que sim, que me haviam contado um pouco do clube, eu também havia visto, sabia um pouco, conhecia o clube. A verdade é que passaram jogadores importantes, o clube é um clube grande, com uma estrutura incrível, desde todo, desde o clube, dirigentes, camarim, torcedores. A verdade é que é um clube muito grande e uma linda oportunidade para aproveitar. Lucas, e como você está fisicamente? E como foi o primeiro contato também com seus companheiros, como seus companheiros te receberam no clube? A verdade é que bem, bem. Em Argentina, o meu último jogo foi os primeiros dias de março. A verdade, depois da chegada aqui com meus companheiros, foi muito boa, me recebieron muito bem. A verdade é que eu tenho mais de 10 dias aqui no clube e de a pouco nos vamos conhecendo, também vou conhecendo o que me pede o corpo técnico, o que meus companheiros me podem dar. E, nada, estamos preparados para seguir e para seguir conhecendo o lado a pouco e esperemos que seja um grande ano e podermos levar a Botafogo a mais alto.